Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Alto, financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. Oi, a cobrança do IPVA de 2019 já começa na segunda-feira e hoje no Jornal da Cidade a gente fala dos prazos e da tabela. Na política tem um novo projeto pedindo para reduzir ainda mais o número de vereadores aqui em Lavras e eu também trago a previsão do tempo para esse fim de semana. A gente começa o Jornal de hoje falando de política. É que nessa semana o vereador João Paulo Felizardo apresentou um novo projeto na Câmara Municipal. Ele pede a redução no número de vereadores aqui de Lavras de 17 para 11. O projeto ainda precisa de algumas assinaturas para poder tramitar. Com esse, já são dois projetos pedindo a redução nesse número de vereadores. A outra iniciativa que também já foi protocolada em 2019 é da vereadora Cristiane Costa. E a diferença é que o projeto dela pede que o número caia de 17 para 13. Começa na próxima segunda-feira a cobrança do IPVA 2019 para os veículos que são registrados aqui em Minas Gerais. A tabela varia de acordo com o fim das placas e quem traz essas informações para a gente é a repórter Lisa Fávaro. O Estado deve arrecadar pouco mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais este ano com o imposto. A primeira parcela do IPVA já vence na próxima segunda-feira, dia 14. Quem quiser fazer o pagamento à vista em parcela única terá 3% de desconto sobre o imposto. E se não tem débitos anteriores de 2007 e 2018, também tem mais 3% de desconto. Fique atento à tabela de pagamento do IPVA. Na segunda-feira, vence a parcela dos carros com finais placas 1 e 2. Já na terça, finais 3 e 4. Na quarta, 5 e 6. Na quinta, 7 e 8. Na sexta-feira, 9 e 0. O contribuinte também deve ficar atento porque tem também a taxa de licenciamento. Esse pagamento pode ser feito até o início de abril. Lisa Fávaro para o Lavras.tv Bom, o IPVA é calculado com base no valor de cada veículo. A taxa de licenciamento é de R$ 102,41. E ainda tem o seguro DPVAT que também varia de acordo com cada veículo. E o fim de semana chegou. Vamos ver como está a previsão do tempo. No sábado, o dia aqui em Lavras deve ser de sol e céu com algumas nuvens. O calor continua. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. Pode chover à tarde e à noite. São 25 milímetros com 90% de chance. Ventos em 11 quilômetros por hora e a umidade do ar vai para 73%. Agora a gente muda a tela para o domingo. A condição é a mesma de calor e céu com algumas nuvens e as temperaturas também não mudam. Tem possibilidade de chuva, só que menos que no sábado. São 15 milímetros com 75% de chance. Ventos em 12 quilômetros por hora e umidade do ar na casa dos 65%. Se você quer ver alguma matéria aqui no Jornal da Cidade ou sugerir algum assunto, manda a sua sugestão para cá. Pode ser pelo WhatsApp que é o 98806000 ou então direto nas redes sociais do Lavras.tv. Um ótimo fim de semana e a gente está de volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e a gente está de volta na segunda-feira.